Uma morte às margens de uma importante rodovia. O que primeiro foi apontado como acidente, agora aponta para um assassinato. Azul! Acidente não foi, porque a moto estava intacta, só tinha uns arranhão amassadinhos, quebradinhos. Cris queria terminar um namoro, mas não conseguia. Se for no funeral, irmão, tira pelo menos uma foto para eu guardar de lembrança do meu anjo que o senhor colocou no meu caminho. Um capacete encontrado no poço. Por que jogar o capacete no poço? Isso que a gente quer saber. Porque quando a gente não tem culpa, a gente não esconde nada, a gente deixa ali. A cena encontrada na rodovia, para os amigos, não passa de uma armação. Quilômetro 122 da rodovia Castelo Branco. Nesse ponto, tem uma vala e foi exatamente aqui que o corpo da Cris foi encontrado. Ao lado dela tinha o capacete, que ela gostava muito de usar, um capacete rosa. Um dia depois da morte da Cris, e ela é levada daqui, estava sem os documentos, foi levada para o IML como indigente, o namorado dela liga para os amigos e conta uma história. Ele diz que eles estavam voltando de moto da igreja e que aqui teria acontecido um acidente. Mas ele não sabia como estava a Cris, que ela deveria estar no hospital. É aí que os amigos e vizinhos descobrem que a Cris estava morta. Mas essa história, cercada de mistérios, ainda é investigada pela polícia. Acontece que, segundo os vizinhos, a moto de Cris estava guardada dentro da casa dela. E com uma batida, que não seria compatível com um acidente grave, a ponto de matar uma pessoa. O que fosse um acidente de moto, você com capacete aberto, você ia morrer o seu rosto. O rosto dela estava normal, só estava inchado, o rosto, as unhas tudo machucadas, parece que tinham rastado, sabe? E ela pedindo socorro. O celular de Cris também sumiu. O namorado apenas mandou uma mensagem de áudio pedindo uma foto de Cris enterrada. Se você for no funeral, irmão, tira pelo menos uma foto para guardar de lembrança do meu anjo que o senhor colocou no meu caminho. Que o senhor tenha misericórdia. No atestado de óbito, a causa da morte de Cris é traumatismo crâniano, causado por um agente contundente. A pessoa que encontrou Cris disse que ela tinha marcas de agressão. Ao lado do corpo, estava este mesmo capacete que Cris carrega durante um passeio com o namorado. Azul! Além do capacete, Cris carregava um canivete, que aparentemente estava limpo. Foi só no dia seguinte que o namorado avisou do suposto acidente para os amigos de Cris. Ele falou isso, mas a gente foi na castela depois que ela tinha falecido, vamos procurar. A gente achava sangue, deixamos sangue escorrido e ela estava jogada na castela. Ela tinha uma vida normal, uma vida feliz, antes de conhecer essa pessoa pela internet. E a gente está sofrendo muito, muito, muito mesmo. E a gente queria que, pelo menos, dessem a resposta para a gente, pegassem ele, porque ele está aí, belo, famoso, solto por aí, postando nas redes sociais que está viajando, que está bem. E ela. O que acontece? A polícia veio até a casa da Cris para fazer uma perícia mais aprofundada, para ver se tinham marcas de sangue aqui dentro. Eles colocaram até o luminol, mas nada foi encontrado, nenhum indício de que a Cris poderia ter sido assassinada ou violentada aqui dentro. Não se sabe ainda o que aconteceu com ela, mas o fato é que ela foi encontrada numa vala, bem nas margens da rodovia Castelo Branco. Isso. Foi encontrada abandonada. Foi encontrada abandonada. Ele abandonou ela lá. Depois ele foi lá para perguntar o que tinha conhecido com a moça, que era desconhecida. Nem disse mais. A mulher de 45 anos não tinha filhos. Havia conhecido o rapaz na internet por meio de um aplicativo de relacionamento. Os dois pareciam felizes juntos. Mas, depois de três meses, Cris mandou uma mensagem para a amiga, dizendo que precisava de dinheiro porque ele iria embora. No texto, ela diz que descobriu mentiras do companheiro e pede para que o amigo não pergunte os motivos. A Cris tinha uma situação financeira agradável, confortável, vamos dizer assim. Então, você vê que a casa dela é uma casa boa, ela era viúva, tinha uma pensão, né? Então, ela conseguia ter as coisas dela muito bem. Ela chegou a sustentar esse namorado, ou não? Sim, ela chegou a sustentar, sim. E ele morava aqui com ela. Acho que ficou uns três meses morando com ela. Eu tenho uma mensagem no celular que ela pediu o dinheiro emprestado para mim, para ele ir embora. Que ela estava conversando com ele e estava suspeitando de mentiras nas conversas. E ela não falou declaradamente por quê. Então, eu emprestei o dinheiro para ela e, no fim, ele não foi. O caso foi registrado como morte suspeita. Acidente ou assassinato? É o que a polícia de Boituva tenta esclarecer. Era uma pessoa amorosa, tranquila, que ela podia ajudar você, ela ajudava. Ela faz muita falta aqui, porque na hora mais precisão que eu precisava, ela estava aqui para me socorrer. E em tudo faz falta ela aqui. É muito triste, muito revoltante por causa de não darem a resposta, né? Eu quero que vocês ajudem, que vai estar vestido.